Que saudade de você aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial, se inscreva, nós já ultrapassamos a marca dos 500 mil inscritos, já estamos bem pertinho de 550 mil e gente Já ultrapassamos a marca de 106 milhões, mais de 106 milhões de visualizações E quero lembrar a todos, se inscrevam, é um lembrete para vocês, se inscreverem, fazer com que o nosso canal fique ainda mais forte, deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho, sininho tocou, é mais uma carta de saudade aqui no canal YouTube E mais ainda gente, no rádio, na Capital FM 77.5 e Capital AM 1040, também no rádio às 2 da tarde, Sessão da Saudade, e no canal YouTube toda tarde às 3 horas, toda tarde às 15 horas, e neste momento, no canal YouTube Eli Correia Oficial, as consequências de uma separação. Eu me chamo Renata e gostaria de contar a história da minha irmã mais nova, Diana. Diana e eu nascemos e fomos criadas em Santa Isabel, interior de São Paulo. E desde pequenas, sempre ajudamos nossos pais na roça, pois a vida que tínhamos era simples e humilde. E desde cedo, os nossos pais nos ensinaram a trabalhar, e a trabalhar duro. Com o passar dos anos, agora já moças, eu e Diana, sempre que podíamos, íamos ao centro da cidade, principalmente nas tardes de domingo, para ficarmos ali na Praça Central, andando para cá, andando para lá, conversando, e até fizemos algumas amizades, sim, alguns amigos e amigas. Minha irmã sempre foi uma garota muito bonita. Ela sempre foi de chamar a atenção. E chamava mais a atenção do que eu. Chamava mais a atenção realmente do que eu. Isso eu reconheço. E não demorou muito para lá começar uma paquerinha com Valdir. Um jovem que também morava em Santa Isabel e filho do dono de um grande restaurante. Logo aquela paquera se transformou em um namoro mais sério. Meus pais gostaram muito do rapaz por ele ser muito educado e também trabalhador. E quando os dois, que começaram a namorar firme, a namorar sério, quando os dois começaram e completaram dois anos de namoro, finalmente o casamento aconteceu. Valdir e Diana foram morar na casa que os pais de Valdir deram para ele. E desde então Diana parou de trabalhar com a gente na roça. E passou a trabalhar no restaurante de seus sogros. Minha irmã passou a ter uma vida muito mais confortável do que a que tinha quando morava aqui em casa, aqui com a gente em casa. Valdir, um excelente marido. Nunca deixava faltar nada em casa. E muito menos para minha irmã. Carinhoso, atencioso, dedicado. Um homem que qualquer mulher gostaria de ter. E foi justamente por Valdir ser um marido tão bom, tão dedicado, que Diana passou a ter muito medo de perdê-lo. E com isso, passou a sentir um ciúme louco de Valdir. Um ciúme doentio. Sim, por ser Valdir a pessoa que era. É óbvio que ele conhecia muitas pessoas, clientes, tanto homens como mulheres. E até por uma questão de educação e simpatia, ele cumprimentava todas aquelas pessoas com alegria, sabe, com aquele sorriso. Porém, minha irmã começou a cismar com isso. E detestava quando alguma mulher entrava no restaurante e ia conversar com o marido. No começo, aquilo passava despercebido. Porém, com o passar do tempo, sempre que Valdir estava conversando com alguma cliente, a minha irmã, que trabalhava junto com ele, a minha irmã, que trabalhava mais assim, especialmente na cozinha, ela saía de lá e ficava plantada ao lado de Valdir, com uma cara tão feia que mais parecia um cão de guarda. Valdir percebeu o problema. Conversou com Diana. Disse que o fato dele conversar com os clientes, ou as clientes, era uma coisa normal, fazia parte da rotina do dia a dia e que era uma besteira, minha irmã, ter ciúmes daquilo. Apesar disso, Diana continuava tendo crises e cada vez mais fortes e ciúmes. E aquilo começou a afetar o relacionamento, não só entre ela e o marido, mas como também começou a atrapalhar o dia a dia do restaurante. É claro que alguns clientes, principalmente mulheres, acabaram percebendo aquilo. E algumas dessas clientes, inclusive, deixaram de frequentar o local, por causa da situação constrangedora que passavam com a minha irmã. E assim, Valdir e Diana passaram a ter brigas frequentes. Os pais de Valdir, donos daquele restaurante, também acabaram se envolvendo nessas brigas, pois eles não aceitavam perder clientes por causa das cismas da minha irmã, por causa das brigas, dos ciúmes da minha irmã. A situação foi se agravando a tal ponto que, por fim, não tiveram outra escolha a não ser afastar Diana daquele local de trabalho. Só que a minha irmã, que já sentia ciúmes de Valdir com ele debaixo dos seus olhos, imagine só agora ela afastada do restaurante, imagine agora ela longe dele. Ela ficava imaginando mil histórias, ela ficava imaginando, sabe, na cabeça dela tudo que poderia estar acontecendo. Na cabeça dela, as brigas que já aconteciam entre os dois foram se tornando cada vez mais graves. E vendo que não existia mais condições de conviver com a minha irmã, Valdir, então, com apenas seis meses de casamento, pediu a separação. Com seis meses, ele não aguentava mais. Com seis meses, os pais de Valdir, os sogros de Diana, já não aguentavam mais. Infelizmente, a união entre os dois, de curta duração, um casamento que tinha tudo para dar certo, um marido extremamente dedicado, trabalhador, mas, infelizmente, o ciúme louco, o ciúme doentio de Diana, acabou destruindo tudo. Minha irmã, que antes era uma pessoa alegre, falante, descontraída, desde então passou a ser amarga, triste, calada. E eu percebia que ela carregava dentro dela muito ódio. Quando ela olhava, ela olhava com ira, com raiva. Era como se ela estivesse planejando uma vingança contra Valdir. O fato dele tê-la deixado, o fato dele ter se separado, aquilo fazia com que ela alimentasse dentro dela um ódio, uma sede de vingança. Meus pais acharam melhor que ela, então, viesse para São Paulo. Passaram os tempos na casa de uma tia minha, irmã do meu pai. E, para nossa surpresa, ela acabou aceitando. Então, ela saiu de onde morávamos e veio para São Paulo. Diana, então, em São Paulo, as minhas primas acabaram levando ela para cá, levando ela para lá e acabaram apresentando algumas pessoas. E Diana acabou fazendo amizade com essas pessoas. E nós, aqui em casa, começamos a ficar mais aliviados. Pois percebemos que Diana começou a seguir sua vida. Começou a tocar a vida em frente. Aparentemente, se conformando com a separação. Aparentemente, dando a ideia de que já não pensava mais tanto no marido. Era uma noite de sexta-feira. Diana havia marcado de sair com Douglas. Um dos amigos, um dos rapazes que ela havia conhecido junto com nossas primas em São Paulo. Ela se arrumou. Disse para as minhas primas e para a minha tia que sairia com Douglas. E, na verdade, todos ficaram contentes. E, por volta das sete da noite, Douglas passou na casa da minha tia. Pegou Diana e os dois, então, saíram. Acontece que esse rapaz, o Douglas, não sabia que ele estava sendo usado. Ele não tinha ideia de que a minha irmã estava conduzindo Douglas para uma tragédia. Sim, ele não sabia que estava sendo usado. Sem imaginar que ele fazia parte de um plano diabólico de minha irmã. Nem passava pela cabeça dele, que ele fazia parte de um esquema que ela havia montado. Sim, ele seria o meio de transporte para ela realizar aquilo que ela vinha alimentando. Para todos nós, ela estava superando. Mas, de maneira dissimulada, porque dentro dela o ódio reinava. Diana, naquela noite, acabou convidando Douglas para que eles fossem até Santa Isabel. Disse que lá havia um restaurante muito bacana, muito legal. E que ela gostaria que ele a levasse lá, até para ele também conhecer. Como esse pobre rapaz, como esse Douglas estava muito interessado por Diana, acabou aceitando na hora. Então, tudo bem, vamos sair um pouco daqui do perímetro da cidade. Vamos ir para um interior, não muito longe. E assim, seguiram para Santa Isabel. Sem que as minhas primas em São Paulo, ou a minha tia, soubessem de alguma coisa. Assim que chegaram lá no restaurante, a rua repleta de carros, estava até muito difícil de conseguir uma vaga para parar. Diana, então, pediu que Douglas a deixasse ali na porta do restaurante. Assim, ela já ia arrumando uma mesa, enquanto ele tentava encontrar uma vaga para estacionar o carro. Diana, então, desceu do carro na porta. Entrou no restaurante. E assim que entrou, foi direto ao caixa, onde estava o seu ex-marido, o Valdir. Ela chega diante de Valdir, o chama pelo nome. Valdir, que estava ali, preocupado em anotar uma coisa, anotar outra, quando ele levanta as vistas e a vê, ele até se assustou. Diana, você aqui? Ela, sem dizer nenhuma palavra, tira da sua bolsa um revólver calibre .38. Aponta o revólver para Valdir e dispara. Em seguida, ela leva o revólver à sua cabeça e também dispara. O pânico foi geral. Pessoas passavam até por cima das mesas para saírem do restaurante. Porém, a tragédia já estava feita. A desgraça já estava consumada. Douglas, que nessas alturas já havia estacionado o carro, já havia encontrado uma vaga e andava em direção ao restaurante, se assusta com aquela correria toda. O que está acontecendo? Uma correria doida, mas é uma correria louca. E pergunta para uma das pessoas o que estava acontecendo. Uma pessoa, então, disse a ele que uma moça, uma mulher, havia entrado com um revólver e atirou no dono e, em seguida, na própria cabeça. Douglas procura desesperadamente por Diana. Pois ele tinha deixado ela na porta. Ela deve estar no meio do tumulto. Então, cadê? Cadê? Cadê a Diana? Cadê a Diana? Quando, então, ele entra no restaurante e também no desespero para tirar a Diana do tumulto, afinal de contas, aconteceu algo assim, sabe? Trágico dentro do restaurante. Ele descobre. Ele fica em estado... em estado de choque. Peraí. A mulher que fez tudo isso é a própria. É Diana. Ele não acredita. Ela está no chão com a arma em sua mão. Ele não acredita no que está vendo. Ele está, assim, simplesmente abismado, chocado. Diana, caída no chão, com a arma em sua mão e já sem vida. Apesar de ter tomado um tiro, Valdir ainda está respirando e é rapidamente socorrido. Douglas, ele não consegue entender o que realmente estava acontecendo. então ele liga para a casa das minhas primas, para a casa da minha tia e conta o que tinha acabado de acontecer. Imediatamente, minhas primas nos ligam de lá, de São Paulo, nos avisando aqui sobre o trágico acontecimento e eu fui junto com os meus pais para o restaurante. Ficamos também em choque quando chegamos e vimos Diana ali caída, morta no chão. E eu percebia que Diana queria se vingar de alguma maneira de Valdir. Porém, eu jamais imaginei por causa do seu ciúme doentio, ela fosse capaz de fazer uma desgraça dessas. Valdir ficou internado por dois meses, passou por várias cirurgias e graças a Deus se recuperou. Mesmo diante de tudo isso, ele continua sendo muito amigo de nossa família e sente muito por Diana ter feito o que fez. Para se ter uma ideia de como ele é um homem bom, um homem de princípios, ele, Valdir chegou a nos pedir perdão pelo que aconteceu a Diana. Ele disse que se soubesse que ela seria capaz de tirar a sua própria vida, jamais teria se separado dela, pois preferiria viver infeliz ao seu lado do que ver toda a nossa família sofrendo tanto por sua perda. Ninguém jamais imaginou que aquele ciúme treslocado, que aquele ciúme doentio, enlouquecido, teria uma consequência tão grave e trágica como teve. Sempre ouvimos pessoas falando que quem mata não vai para o céu. Mas eu espero que Deus tenha piedade e misericórdia da minha irmã e a coloque em um bom lugar para o seu descanso eterno. Que por mais cruel que ela fez ela também era uma boa pessoa. E nós cremos que ela só fez o que fez por amar demais. Esta é a minha história. A nossa história aqui da nossa família. História que a vida escreveu. Que saudade de você. As consequências de uma separação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Oficial.